Música Estamos ao vivo E em ritmo É ritmo de festa Ai que delícia meu amor Começando mais uma livesora Comentando todos os papatos Que pararam a web E esse BBB 23 É uma loucura E o povo ficou inspirado Principalmente todo mundo que está ali dentro Com medo dos resgatados Porque a galera que Com toda a repescagem Cheia de informação Está deixando todo mundo com um rabinho entre as pernas Principalmente As plantas Que a gente está no momento de caçar as plantas E principalmente os alvos estão sendo formados A Bruna Ela já está fazendo um plano E é novidade A Bruninha Ela está querendo novamente Formar alvo em cima de Domitila Barros Nada de perseguição É a Bruna meu amor Não fazendo perseguição nesse BBB Imagina Agora a Sarah tem plano Ela está ali no grupo do Nicásio Ela inclusive gosta muito da Larissa Mas meu amor Ela está querendo pegar os dois na curva Ela já está vendo os pontos fracos E já está com tudo planejado A gente vai comentar todos os babados Que estão rolando nessa festa Que vocês sabem que na Live Zona Meu amor É assim Vai acontecendo A gente vai comentando Em ritmo de festa Que é essa delícia Na Live Zona Vocês sabem como é que funciona Meu amor É uma zona Mas é uma zona Oro da Mesa É uma zona gostosa Ai que delícia Então olha só Vai chegando aí Deixando o seu like Se inscrevendo nesse canal maravilhoso Muito bacana Poxa Deixa seu like Se inscreve Toca esse sininho Para receber as notificações Não é mesmo Não ficar perdida E não perder as lives E aí minha filha Ela fica de costas Ela está acostumada Fala Vem interagindo com a gente Fala aí Chico Vem interagindo aqui com a gente no chat Galerinha Já segura até o microfone Galera que estava com saudade deles Aí a gente já falou com a festa A gente já faz essa zona completa Meu amor Você que está assistindo também A gente no gravado Vem interagindo com a gente no chat Quero saber que hora você está assistindo Começando o seu dia É só na Vibe Boa Até porque a gente fala Que na Live Zona Tem uma regra Ah que isso Não é mesmo Não pode ficar tristinha Amorou com o chãozinho Não é mesmo Que isso gente Só se foca na fofoca Que está aqui nessa Live Zona Meu amor Sai todo mundo Melhorada Galera Vai chegando aí no chat Vai compartilhando a Live Zona Começando Boa noite Beth Fermon Alfredo Fonseca Força na canjica Vocês não querem ver jogo Bruninha está fazendo jogadinha Ela quer jogar Ela joga e joga Ela joga e joga Ela tá ligado É o maluco Tem que ter uma pausa pro descanso Não é mesmo Olha lá Laércio Corrêa Aqui ó Boninho Alô Catina Figueiredo Pedindo aí os likes Pra incentivar a fofocada na madruga Tem que chegar Já incentivando a fofocada Adoro Eu vou deixar a Chiara Vamos botar os filhos Que o Chico coitado Ela tá incomodada Tá aqui sem entender nada Olha a cara dele Ela tá incomodada É o que que tá acontecendo galerinha O Chico ele fica paradinho Se você colocar ele para Agora a minha filha ela já é mais revoltada Ela já quer dormir logo É verdade meu amor Olha a sua Live Zona começando Vocês sabem que aqui a gente vai interagindo Durante todo o papo A gente vai tacando a pauta Vocês vão falando aqui com a gente Tem que ter aquele troca troca Que eu gosto Afinal de contas É o terror das madrugadas Sabadão Não é mesmo Só começando os trabalhos Eu adoro Vamos abrir aqui com o povo Chate aqui falando com a gente A Alface Domitila e Black na final É Fenova O povo já tava aqui Fala Déora Simas Esperando a gente Boa noite Na ansiedade Bruna largou a mão do Gabriel Só queria proteção mesmo Eita Olha a Genice tá falando Que a Bruna realmente Olha ela tá perdida A Eliana Rocha falando Que é a Domi Alface Black Na final Concorda O povo agora já tem uma final preparada É Domi Alface Black É a galera tem o top 3 Desde que estreia Na verdade o Big Brother Depois vai mudando Aquela coisa Vai mudando a todo momento A própria Larissa Ela já trouxe fatos Ela falou que é toda semana Só não trouxe a sandália Pro vestido da final É eu trouxe a sandália Eu trouxe o vestido Mas não trouxe a sandália Mas trouxe o Figueiredo É muito triste Acontece nas melhores fatos Olha a galera chega no Buenas Noites Buenas Dias Buenas Madrugadas Olha só vamos começar a nossa fofocada Que vocês sabem que aqui nesse canal Meu amor a gente zera enrolação É só um pouco A gente mata a cobra E mostra a cobra A gente mostra o palco Que que é isso? Que a gente é Já cheguei derrubando a minha água Né? É isso Vê se não tem um fio aí Não mas é muito fio É porque vocês não tem noção Da fiarada que fica aqui Aí de repente Ficou um pouco Eu consegui ainda pegar no X-Man Eu peguei a caneca Nuno No X-Man Meu Deus Ficou a metadinha da água Só caí com a partinha Let's go É com emoção então É com emoção Começou na Arizona Eu gosto assim Galera Empolgada aqui Boa madrugada Boa madrugada Vamos lá Vamos que vamos Gabi Ai show foi gostoso Wesley Safadão João Gomes É a pegada do vaqueiro A pegada do vaqueiro É uma loucura E tu gostou Gabi Eu gostei cá Eu achei que foi uma delícia Rolou um troca-troca ali Entre o Wesley Safadão E a pegada do vaqueiro Que? Não é? O João Gomes Cantaram juntinhos Uma A música dos outros ali Não é? Uma partinha João Gomes não sabia uma O Wesley não sabia outras Mas ficou uma troca gostosa Foram pro povo Teve aquele momento apelativo De pegar uma bebida Que leitura Mais delícia Majestosa Babado Babado Eu adorei a sua leitura do show Realmente Tu gostou? Toda molhada É a pegada do vaqueiro Agora falando em molhada Gente Só lembraram da Kay Alves Por quê? Menina Ah Da pegada do vaqueiro Já não vinha tem OnlyFans Vocês sabem Inclusive é hit por causa dela E já rolou também a pegada do vaqueiro É a pegada do vaqueiro E muita gente lembrou Do momento em que os dois Eles compartilharam O mesmo palco No programa Exato Até que a Lívia Andrade Ainda falou ali Olha a Kay revelou Ainda pegou mal Que ela falou o nome dos famosos Foi torta de limão E tem um deles Que ela pegou aqui Aí a garota assim Ai Poxa nada a ver Calboita por aqui Que que é isso? O rapaz Já tem até namorada Noiva Pois é Quem deve ter gostado É a Patrícia Ramos Patrícia Ramos deve ter rido muito Olha Ela já não tá lá escrota Meus pésames Os fãs também escrotos Gente Ai Patrícia Meus pésames Pois é Eu fui até lá seguir a Patrícia Ramos Não seguia Depois disso eu comecei a seguir Amém Já gostava Admirava Super profissional Agora quando tem personagem forte Eu fico toda molhada Maninho É o terror Das madrugadas Ali ó Margarete Isabel falando aqui ó Que eu quero que indique a Bruna Que eu vou votar Pra ela sair Revoltada Margarete Isso A indicação aí da Sarinha né O povo tá na dúvida Entre Bruna Entre Laísa A gente vai comentar Dessas indicações Mas Sara Ela tá com planos Já já vou falar sobre isso Tá além meu amor E já temos aí A compradora do Poder Coringa Pois é Vamos colocar um trechinho ali Do povo se acabando Durante o show Eu adoro colocar um trechinho Tu gosta Eu gosto A plataforma gosta tanto Eu aqui com o Copyright Essas músicas todas Sai correu Do Copyright Nossa meu chefe ama Boninho tá aqui só no meu ouvido Para Boninho Para de gritar Olha só João Só um pouquinho Vai na pegada do vaqueiro Que gracinha Eu não quero mais Essa vida de falar Isso Ó O alface se acabando Minha mãe até me mandou Mensagem no Whatsapp Tava falando Mas esse menino Não tinha roupa figurino Ele devia estar com calor João Gomes Tava de casaco Minha mãe Ela não acompanhou Eu falei Não mãe Isso é figurino de show É É assim mesmo Que ele vai para os Eu acho que tem que dar Graças a Deus No caso a Lizzie Não está dentro A gente não está dentro Daquele troço de vidro De vidro Ninguém nem era vidro Era um acrílico A água que eu derramei Está vindo para cá Escorrendo agora Pelas minhas pernas Vai me eletrocutar aqui Está uma loucura Está uma delícia Se a gente morrer eletrocutada Aqui você deixa o like Vai ser ao vivo Que vai ser épico Vai ser meu último like A hora é essa Já tela para tudo Meu amor É uma loucura Toda molhada Literalmente Gabi É um terror Literalmente Aí lá de zona de festa É assim Sempre acontece alguma coisa Diferenciada Olha Rosa Cristina falando Que eu estou com o ranço Da Lara e trouxe E aí ó Maria do Carmo Falou que a Sarah Vai indicar A Lara e trouxe Pegou né Pois é A Sarah Ela realmente Ela com a entrada da Lara Ela também trouxe um ranço Que ela não tinha tanto Mas acabou tendo Acabou rolando Que a menina voltou Com o rei na barriga Larissa está achando Que é a nova Rainer Do BBB O povo até mesmo Já está fazendo Chacota dela Que ela acha Que ela foi Para um paredão falso Mas na verdade Ela foi eliminada Rejeitada E aí Deu a sorte De serem dois Expulsos Caso de assédio Coisa pesada Escolheram ela Para voltar Porque realmente Era ela uma racista Difícil E aí a galera Agora está querendo No caso Jogá-la de volta Porque assim Acabou de entrar Vamos botar para fora Bota para fora Bota para dentro Bota onde quiser Bota o like Ui Se inscrever Vai Olha DJ Tubarão Está perdendo O Denis Faz a premissa Que olha Cristiana Sávia falando Deixa o like Gente Tadinhos Que isso Coitados Hoje é humilhação A festa bombando Botaram mais dois Tadinhos Gente Talvez assim funcione A gente já Pega ali Os povos coitados Olha só Agora gente A festa foi uma loucura E a Larissa Claro já estava falando Sobre várias coisas Que ela viu Quando ela foi eliminada Inclusive começou A tocar a música ali E vem descendo Vai E vem descendo Vem do Léo Santana Aí ela falou Olha essa música aí Teve lá no Domingão Com o Hulk da Lari Que aí teve a gravação Foi com o Léo Santana Aí ela dançou Só que não foi ao ar A Lari Foi só o Léo Santana Aí a menina ali Amiga dela A Aline pergunta Mas Larissa Essa música não é nova Aí ela fala Não, então não é Essa é outra Que ela está um pouco Ainda confusa Foi três dias É muita informação Foi Domingão Que nem foi ao ar E aí show do Léo Santana Ah, tadinha Porque o Fred Ele voltou falando Do Domingão E tudo mais A gente viu realmente O da Larissa não rolou O da Larissa Foi só a Larissa Você sabe, né A gravação ali Que ela falou Foi só eu Que fui lá e ganhou A ideia bateu palma Foi ovacionada Não quiseram Não foi ao ar Ficou junto com a Luciana Gimenez É, a vida é assim Nem sempre ela é justa É igual o BBB Aqui, ó Joia de Paiva com a gente Eliana Fernandes Falando que Nicásio Sem noção É, ó Tá achando no senso Ó lá Joia de Paiva Tá falando aqui, ó Nicásio mentiroso Meu Deus É uma torcida Que ama ou odeia A galera ficou bem dividida Né Era um resultado Dessa repescagem Entre Larissa ali Com o Fred e Nicásio Porque muita gente Queria Key, né Queria, queria E aí ficaram revoltados Pois é Mas olha Eu vou falar que a Larissa Ela tá trazendo também Além de o vestido da final O sapato ela esqueceu Mas a língua Veio com veneno em dia Afiada Ela tava contando pra Amanda Coisa da vida pessoal Meu Deus E ela falou do ex Ela tocou em assuntos De relacionamento Meu Deus Que não existe É urgente Para, 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 para tudo Para, para Olha só a fofocada Que a Larissa fez Trouxe Ela falou o seguinte Ela falou Preciso te falar uma coisa É uma coisa que envolve A sua vida amorosa Tem a ver com o seu ex Para, para tudo Tá ligado Deixa o like Aí a Larissa continua Ela fala ali Que o ex dela O ex da Amanda Ficou com a ex do sapato Tá E aí a Amanda Ela fica chocada Ela fica passada Ela fica abalada No momento Aí a Larissa finaliza Da seguinte forma Fiquei sabendo Só não sei se é verdade Adoro Adoro Essa fonte Vamos de trechinho Boninho Só um pouquinho Fonte Larissa Pai da cachorra Com a ex do sapato Não sei se é fake news Mas já soltei Não sei se é fake news Mas já falei Já trouxe Amanda depois disso Ficou arrasada Tadinha Ela ficou assim Chateada Porque bem ou mal É uma informação Que mexe com a vida amorosa dela Ela já falou sobre os relacionamentos abusivos Sobre esse último relacionamento dela Como ela sofreu Para poder superar Então assim A Larissa não está medindo As falas e informações Ainda foi lá Ficar com a ex do sapato Mesmo sem saber Se é verdade ou não Se é fake news ou não Ela já ouviu Falei É Repassei Não sei Porque assim Para a Amanda Ela trouxe de uma forma diferente A história da O Brasil te ama Muitos fãs É o Nicásio Ele já trouxe Uma outra versão Exatamente O Nicásio Ele falou ali Que a Amanda Ela tem volume de seguidores Isso não quer dizer Que é o apoio do Brasil Até porque Segundo o Nicásio Não está sendo Uma edição virtual Mas se você perguntar Na rua Todo mundo sabe Dos acontecidos Que rolam dentro da casa E que a Amanda Ele estava sendo vista Como uma planta Ele contou para o povo Ali do fundo do mar Pois é E a grande questão ali Gente É que a Amanda Ela sabe Que está na mira Mas conseguiu Comprar o poder Coringa É o poder do reverso E vai ter direito A um voto do Paredão Opa Deu uma sorte Então Já deu uma melhorada Já estava com a autoestima Dela já Renovada Que a Larissa Falou que ela Super favorita Isso É uma torcida gigantesca Enorme Essa dinâmica Vai ser a revolta Das plantas Agora Ela não pode Indicar qualquer um Ela tem que indicar Um menos votado Ali Os menos votados Do Paredão Exato Exato Mas aí no caso Dessa dinâmica Que eu vou jogar Na tela para vocês Essa dinâmica Vamos focar no poder Coringa Que é sobre tirar As plantas Indicar uma pessoa Ali menos votada A Amanda está Como a planta A Amanda está A planta total E aí se ela não toma Ali nenhum voto Ela está na casa do zero Aí sobe Para quem tomou um voto Ela decide ali Entre as pessoas Mas ela não pode votar nela Esse poder não é tão ingrato Quanto o último Isso Ela pelo menos Tem esse benefício Não pode votar nela Mesmo se ela receber zero votos Aí vai para a casa Do próximo Que teve menos votos Ainda assim Planta Ainda assim as plantas Seria mais interessante Então é o momento Que a gente vai fazendo Uma poda geral É uma delícia É momento de saborear Porque ninguém aguentava mais Depois das últimas É só sentar E saborear Agora a Bruna Ela já foi dar um conselho Para o Gabriel Santana O Mosca estava moscando E a Bruna Ela já chegou Para mandar o papo reto E ela falou o seguinte Para ele São as aspas da Bruna Para o Gabriel Santana Posso te dar um toque? E aí o Gabriel responde ali Que claro Que ela poderia falar E aí a Bruna continua Pelo que eu ouvi da Lari Se joga Se jogue 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 Se você não estiver Você não estiver Se posicionando Vai rodar Você vai se ferrar Ele fica ali Completamente chocado Com a situação Ele contra-argumenta Ainda dizendo Que ele não pode Fazer nada Que tudo que ele já fez Tudo que ele já podia falar Ele já falou E o que é essa sensação Então Que as pessoas têm De que ele ainda Tem a mostrar Muita coisa Que ele já mostrou O que ele podia É, gente É isso Não tem mais Se joga Poxa O rapaz se jogou Para cima de todo mundo ali Só que ele interpretou De uma outra forma Mas o melhor É que a Bruna Vai dar um conselho Para o Gabriel Santana Que a Larissa Falou Então ela baseada Na Larissa Ela já vai dar um conselho Que ela também Não sabe 100% A confiança Dessa informação Ah, mas Que de verdade O Gabriel Ele nem está tão Nessa coisa Tão ruim, né Era mais fácil Na Márvila A Línea Márvila Realmente A Amanda, né Está muito pior Do que o Gabriel Porque bem ou mal Ele teve seus momentos Marcantes no programa Seja em pegação Ou até em jogo Foi colocado Como manipulador Ele teve seu auge Não é uma pessoa Escondida Que pode falar Gente, qual a trajetória? Ele consegue Ainda bem ou mal Ter um caminho Ali marcante Olha lá A galera no chat Com a gente aqui Rosângela Falando Eu sou muito fora Larissa A Laritruz acabou de entrar A galera já está fora Larissa Então, mas é por causa Dessas informações Que ela está trazendo Está jogando E está sendo muito Contraditório A Bruna Ela chegou a contar Para o Gabriel Que a Larissa Falou que puxaram o VAR E que teve um momento Que eles dois Falaram que não se votavam Então, o que a Bruna fala? Olha Está todo mundo sabendo A Larissa já me disse Que a gente tem Uma relação de afeto E mesmo que a gente Não tenha combinado Esse é o nosso jogo Então, a gente não pode Voltar atrás É para manter Essa aliança Já que tem um afeto Vamos manter também Isso no jogo O Gabriel até responde São as aspas dele Ele fala Mas isso é um problema E aí a Bruna fala Suou como um acordo É o que ela fala Para ele Como o público Aqui fora Estava vendo Essa relação deles E se já estava Sendo vista assim Que então Era para eles Agora assumirem Sai do armário Veste essa camisa São amigos São ali o que? Entrelaçados Amigos parceiros São parceiros Quase coloridos Por isso que está Nesse jovem Não mora Porque ela não quer Também afastar Porque sabe que rola Essa questão do afeto Ali entre os dois Que o público Sabe do acordo Que está rolando Que realmente Seria Um acordo Só que Ela fala assim Não, vamos Permanecer nessa Vamos continuar Já está bom Pois é Para ele também está bom Mas o que está acontecendo A Larissa Bem ou mal Ela está fazendo Um efeito Borboleta do caos Porque cada notícia Que ela traz O pessoal fica Com a neura Então Essa informação Que a Larissa Traz para a Amanda Deixa a Amanda Neurada Essa questão do ex Que ficou com a ex Do sapato Ela fica muito Com isso na cabeça E essa informação Que a Larissa Dá para a Bruna E a Bruna Joga para o Mosca O Mosca também Fica neurada Então pensando Ah, eu sou uma planta A Larissa está falando Que lá fora Viu que está faltando O jogo Então as plantas Vão ficando Neuradas Mais aborançadas No caso É um pouco ele No caso A Marvel Você vê que ela Está bem tranquila E assim No caso da Amanda O pior É porque ela Está incomodada Com o fato Do Brasil Já conhecer O ex dela Porque não seria Uma vontade Já que não é Uma pessoa Que ela tem Um orgulho Não é uma relação Que ela Teve ali Momentos Para lembrar Tão bons Apenas problemas Exato Agora ela está pensando De deixar ele famoso É isso É sobre isso Acontece que vai ficar famosa Aí os peguetes Também ficam Vai ficar famoso Você não viu o foco Que entrou aí Né? Deixa abaixo Deixa abaixo Deixa abaixo Já chega falando ali Muita polêmica Agora gente O Gabriel Ele chegou A falar lá No quarto fundo do mar Porque ele entra Numa bad E pede para conversar Com a Sara Num lugar mais reservado Então a Sara Entra né E ele fala Que ele ficou muito Abalado com essa informação Que a Bruna Traz para ele No meio da festa E que as pessoas Acabam lendo No Brasil Que ele não se posiciona O suficiente No jogo Aqui no Brasil Não é mesmo Então assim É a Larissa Sendo a voz do Brasil Ela acha realmente Que representa todo mundo E essa visão Vai sendo repassada É o que desespera Mais o Gabriel Eu tô Eu tô Porque pelo menos agora As plantas se tocaram Que tem que se movimentar Tá tipo uma Larissa em filtro Agora É Eles estão tentando Tirar esse filtro Na verdade Que é tirar ela É que estão viciados No filtro Já tem isso Tem gente que é igual o Instagram É viciada no filtro Não tem como tirar É mas mesmo que mande Ali ela Paredão E ela acaba saindo Até lá Ela já vai Trazer muita coisa Agora A Sarah Ela tenta tranquilizar Um pouco O Gabriel Em relação A Larissa E ela fala Que não é pra levar Tudo tão Não ao pé A gente ainda Ainda tá aqui Então assim Não fica achando Que eles são melhores Que eles são mais fortes Sendo que a gente Tá sem informação nenhuma E você ainda tá na neura Com a informação de Larissa Que você não tem certeza Do que é A Sarah A Sarah Ela filtra Ela filtra Antes da informação Chegar nela Você vê que bateu nele Assim Pá E acabou com ele Ele já ficou abalado Já foi deitar A Sarah Ela ainda diz o seguinte Que em relação Aos repescados Ao Fred E a Larissa Eles quiseram Só passar uma mensagem Pro Gabriel Que tá faltando Alguma coisa Mas que não é necessariamente Ele tretar Ele brigar Com ninguém Mas pode ser Alguma questão De se expor mais Principalmente Ao vivo Ele chega a falar Ali o Gabriel Que ele ainda tem Muita coisa pra fazer Mas não quer deixar Essa sensação rasa Que o medo dele Inclusive É se a edição Tá mostrando Tudo que ele tá fazendo Ali dentro É Até que tá Tem que confiar Meu filho Se a edição não passar E for merda A gente não deixa Passar no bicho Não Aí aqui a gente passa Aí aqui a gente mostra E conta tudo pra vocês Pois é Ele ainda fala assim O Gabriel Que ele não consegue Enxergar toda essa crítica E o que que tá faltando Sendo que né Ele tem que entender Que a produção A edição Vai sempre priorizar Quem tem mais treta E nesse caso Ele acaba ficando Um pouco de lado Qual seria a posição É Mas você vê o estrago Que a menina faz né Ela já traz Essa informação Que nem era tão 100% Pode botar em uns 60% Dessa informação Que ela trouxe De ai tem que aparecer E tal E ai eles já consideram assim Ai a maior planta Vantagens todas Mas olha O Mosca não é a única pessoa Que tá né Com essa questão Tentando resolver É uma autoestima baixa Com o retorno do Fred E da Larissa A mesma coisa aconteceu Com o Cesar Black também E é muito sobre essas vantagens A Sarah ela tenta tranquilizar O grupo fundo do mar E fala que ela acredita Que uma das vantagens Inclusive dos veteranos né É que eles já foram Para o Paredão E eles saíram Então assim Se eles fossem muito queridos Eles não estariam fora Não é para todo mundo Do quarto agora Ficar apavorado Porque ainda tem chance né Até porque os dois lados Os dois quartos Tiveram pontos de vantagem Então a Sarah faz uma análise De que o público Também quis equilibrar Não quis dar uma prioridade Só para o deserto Ou só para o fundo do mar E nisso ela está Muito confiante tá Sim E nem foi tanto por esse lado Foi mais pelas pessoas mesmo E calhou de ser Cada um de um quarto É mas o Black Ele falou que ele está arrasado Porque todas as conversas Que estão rolando na festa Que estão envolvendo Ou o Unicácio Ou a Larissa Vem com muita informação E ele está se sentindo Um pouco inferior Então o Black Ele disse né Até assim Que ele gostou Da volta do Unicácio Que ele gostou Dos repescados ali né Mas que bem ou mal É um balde de água fria Para ele né Porque ele falou Que essa eliminação dele Deles Traz a sensação De que as pessoas Acabaram voltando Muito grandes Enquanto eles Estão se sentindo Um bando de merdinha Uns boicinhas Ali dentro tá O Black ainda diz ali né Que a Larissa soltou Informações selecionadas De que isso é além do jogo Que mexem com a vida né De forma positiva Ou negativa De cada um E que claro né Ele se sentindo Nessa posição De as vezes Nem saber Exatamente Qual a acusação Que tá sendo falada Qual a proporção Que isso tomou lá fora Muda todos os fatos Porque ele se sente Na desvantagem né E aí ela seleciona ali O que ela quer falar O que ela não quer Mas assim Você vê que ela tá falando bastante E o que ela falou ali Em relação a ele Não foi nenhuma mentira Tanto que depois ele foi lá Ele pediu as desculpas dele né Só que o que deixa ele Meio assim Ai meu Deus É se realmente Foi isso tudo né De pegar e comprovar Não sabe como impactou A verdade é essa A Sarah Ela chega a completar ali né Pro Black E pro Gabriel No quarto fundo do mar Que o público Ele pode ter criado Uma expectativa Muito grande nos dois Porque pensa bem Eram nove pessoas E apenas a Larissa E o Fred Foram os escolhidos Então tá todo mundo ali Com muita expectativa em cima E tão bom isso pode ser Quanto muito pior Pros dois né Porque o Tom Quanto mais alta a expectativa Acaba sendo maior No caso dela Tá complicado aí A Larissa A Sarah Ela ainda continua ali falando Tá Que eles não tem que ficar frustrados Nesse momento Porque o jogo deles Bem ou mal Tá sendo melhor Do que quem já foi eliminado Porque eles ainda Continuam ali E o público Ele vê Estão no game Ele enxerga Vamos ver até um trechinho Desse papo da Sarah Pra vocês terem noção E ela até comentando Sobre essas informações Trazidas pelo Fred Pela Larissa E como que o povo Tem que enxergar isso Deixa eu ver Que aí É o que ele foi Bebado Que eles tem informações De coisas que a gente fez Que eles sabem Que eles já viram Que foi errado Ou que eles viram Que foi certo Que ele também Se foi muito certo Você acha que eles vão falar? Claro que não Entendeu? Então assim A Sarah Tá muito consciente Você observa A postura ali Do César Sentado Bora O Gabriel Ele também Tava deitadinho Depois ele vai levantando Com essas palavras Da Sarah Ele vai se levantando Já fica erguido ali Não é? Fogo na bunda Pra voltar pra festa Dançar uns negócios Já volta Ele tava rebolando Na cara do Black Então Minutos antes Dessa conversa Não No caso Foi minutos Depois dessa conversa Foi depois Gabi Ai que loucura Que aí depois Desse bate-papo ali Que começou Porque o Gabriel Tava mal Mas você viu Que ele já levantou Já deu fogo E aí depois Já vai lá Gente Eu chimpo Eu chimpo Tu acha que rola Nenhum babado? Pois é gente Agora o que vocês Não imaginam É que a fofocada Continuou Como eu falei Tanto o Black Quanto o Gabriel Santana Voltaram pra festa Foram dançar Gabriel rebolando César Black lá Curtindo Zoando Tu quer essa rebolada? Um pouco nessa energia Gostosa E o fato É que a gente tem A rebolada Eu não aguento Eita Bruna De repente Veio a Bruna Imagens Imagens Top term Aqui minha voz sumindo A Bruninha Olha lá O momento Da reboladinha Gostada Que o moço Cadá lá Falou César Black Ai eu Para Para Paredão Gente Fiquei chocada lá Fred e Nicasio Morrendo de rir Adoro A relação O Nicasio O Nicasio Ele parou Ele parou De assistir Ele fala Isso Para o Black Para domiti-la E ele tranquiliza O César Dizendo o seguinte Olha A gente tomou Muita paulada Você está cansado Achando que A gente está Com uma vantagem Só que A gente Também Sabe disso Né Então o César Black Ele vai entendendo Que tem o valor Ele não ter saído Que tanto Os resgatados Ali o pessoal Da repescagem Também valoriza E ninguém Quer ser mais Que ninguém Mas o César Ele está se achando Menor É Mas aí No caso Da Larissa Que ele fala Ah porque ela veio Com as informações Selecionadas E tal Ok De ele ter esse pé atrás Realmente Até porque ela está Num outro quarto No caso Do Fred Nicasio Ele está ali No mesmo quarto Ele já abre mais O jogo Para o César Black Então seria uma pessoa Que poderia trazer Esse lado de Ah não precisa se preocupar Tem esse lado Que é a Larissa Mas tem o meu lado Que estou aqui Para te ajudar Que a gente vai conseguir Então Mas a grande questão Do César Black Que ele abre ali Para o Fred Nicasio É que é muito fácil As pessoas entrarem Cheias de informação E falar que está faltando Alguma coisa A própria Sarah Ela também Alerta sobre isso E ela diz Que você entrar Falando que Ah está faltando Alguma coisa Isso não é suficiente É muito fácil Eu quero ver você Falar O que está faltando Porque colocar Só uma pulga Atrás da orelha De todo mundo É mole Eu quero ver Você estar junto Ali E alertar Aonde você tem Que melhorar Então É esse É esse dilema Que o César Black Está vivendo Nesse momento É uma festa Assim Só das neuras Eu estou te falando A galera Está muito revoltada Mas o César Black Ele tem que sempre Se pegar numa coisa Também né gente Olha a galera Que não está te falando Com a gente Joyce Madeira Falando que a Bruna Age por conveniência Só está dando corda Para o Gabriel Porque está sozinha E tem essa história Da amizade né Que a gente já contou Inclusive para vocês De que Ah já que estão assistindo Assim né A Larissa falou Que estão apoiando É um combinado Vamos continuar Então ela sabe Que está bom O negócio ali para ela Agora Vocês estão sentindo Falta de uma plantinha Está faltando a Márvila E pois é meu amor Claro que ela percebeu No meio de tantas danças Que a pista estava vazia Ela vai para o quarto Claro né E começa a chorar Percebendo que está Todo mundo muito mal Com medo De ir para o paredão né E aí a Márvila Fica ali se dergulhando Em lágrimas Já estava todo mundo Até melhorando Ela volta Para piorar a situação É a uruca do sapato Gente Pela madrugada O Gabriel né Vendo essa situação Ele diz o seguinte A gente pode enxergar A volta do Fred E da Larissa Como algo 100% negativo Ou tentar encontrar Um lado positivo E a Márvila né Ali no meio do choro Ela responde Não acho que seja 100% negativo Era até o que eu queria saber Eu até já imaginava Não acabei sabendo Pelo paredão Mas queria saber Você vê que a Sarah Line Já ajudando bastante ali Que agora o Gabriel Que ele está nessa De não Olha só Não é tão ruim assim É Vamos enxergar De uma outra forma Eu acho que a melhor De todas Foi a Márvila Para mim Que ela está arrasada Porque ela é planta Ela sabe E assim O pior de tudo É que ela sempre foi planta Para mim Ela já estava tendo Certeza absoluta Tipo a Bruna Que era planta Porque queria Da Luz de Mila Mas eu quero Eu gosto Mas a Márvila não Ela ficou chateada Porque ela está sendo planta E o pior No meio disso tudo Ela renova A aliança Com o Cesar Black Eles dois Têm um papo O Cesar Black Reafirma Que apesar de tudo Ele ainda É aliado dela E que ela tem que rever Os posicionamentos dela Principalmente as alianças Em relação ao jogo Porque é isso Que está fazendo A Márvila Ter essa fama De planta E aí Ele fala Que agora Ela tem que olhar Para realmente Onde as pessoas Estão com ela Até depois Do Fred e Nicásio Juntar todo mundo Do fundo do mar Isso daí Ficou muito na cabeça Da Márvila Olha só gente Que bonitinho Porque a Márvila Estava a melhor amiga da Bruna Nossa a Márvila Olha Ela está com o pé Um pézinho no deserto Um pézinho lá no fundo do mar Pois é Ela não sabe Ela está perdida Poxa Bota esse pé de volta Para o fundo do mar Que você vê Que ali o povo é Por exemplo A Sarah já influenciou O Gabriel positivamente Um Fred já foi ali Influenciou o Cesar positivamente Para ir pegar E ajudar ela também Sim Você vê que a galera Tenta se ajudar Não é? A Márvila Ela revela Que ela tem certeza Que ela vai para o paredão Então por isso Que ela está chorando tanto Durante essa festa E ela fala Que essa semana Não vai ter como escapar E que ela vai ser Eliminada Se Deus quiser Ela falou inclusive Que ela está ouvindo Algumas vozes Estarando Então a Márvila Ela já está ficando Mais sensitiva São as aspas da Márvila Ela diz o seguinte Mano Aceita que ninguém Te quer aqui Se conforma com isso E segue sua vida Mas que está tentando Afastar isso Da sua cabeça É isso gente Então assim Está batendo na cabeça Dela essas vozes Tipo Ninguém te quer Ninguém te quer Vai embora Mas bateu tarde Porque o povo ali Estava querendo Ela fora Torcendo contra Fazendo Acendendo vela contra Ela na prova Do bate e volta A moça voltando em tudo E aí agora Ela já está sentindo Mais forte Esse pensamento do Brasil Mas ela falou Que esse era o maior medo dela O maior medo dela Era que o Brasil Achasse ela Desinteressante No jogo Então por isso Que ela fica arrasada E por isso Que eu acho tão engraçado Porque pelo menos A Bruna Da Ludmilla Ela tinha certeza Ela falava Não eu quero ser planta Não acorda É mais abraçar Ela não Eu estou bem planta A Marvel Ela não Até agora Ela estava jurando Que ela Quer ser uma coisa Que ela não é Principal jogadora É mais fácil abraçar Ela falar assim Ai sou planta Iludida Iludida total Não é Ai está achando Que é uma coisa Não Ai não dá Não é Ela ainda continua A Marvel Falando que agora Ela está num trabalho De refletir No que ela vai fazer Entendeu Porque ela estava Muito focada Na música dela E que ela está Com medo do jogo Acabar Achando também Que as músicas dela São desinteressantes Não As músicas são ótimas Jogo é jogo Música é música Então Mas ela já está pensando nisso É neura Poxa Eu sou desinteressante no jogo Ai ninguém vai se interessar Nas minhas músicas Então tem que ser interessante No jogo Pelo menos Em algum argumento Para ela se motivar Não tire isso dela não Tu deixa ela Nessa vibe Não Porque se não Se falarem para ela Não tem nada a ver Se repara as ideias Ela volta a ser planta Tem que falar É mesmo Ninguém vai te ouvir mais Se você for planta Ai ela começa Já Treta É uma loucura Vai cair no Spotify Não é Faz aquele dramazinho Que funciona Olha a galera falando aqui Rosângela Perilha Grupo deserto São hipócritas Hipócritas Olha o Bergman Falando Tem que sair mesmo Marvila dormia no fundo do mar Mas o coração É do deserto Pois é Exatamente Olha o Paulo Sugimoto falando aqui Finalmente assistindo a live Olha Saudações Do país do sol nascente Sou do Recife Mas moro no Japão Olha Beijo Paulinha Do Japão Lives are now around the world É Mudo todo É É uma loucura É um terror De madrugada Mas no Japão Não é madrugada Por isso que eu falo Que tem que comentar O horário Que eu gosto de saber Porque pode ser Se chega no Japão Como é que eu vou saber Galera da Austrália Agora A Sarah Ela está com outra preocupação Todo mundo falando de jogo Ela é líder As plantas estão preocupadas A Sarah Ela poderia realmente Também Estar com essa neura Mas ela não está A preocupação da Sarah É outra A preocupação dela Gabi É que ela está muito Preocupada Que é muito pesado Fazer ses Em rede nacional Então assim O problema da Sarah agora É paredão Não Quer fazer ses Fazer o número 3 Ela falou que ela está Com muita vontade De fazer essa sequência De lovezinho lá Mas que ela não vai fazer Que é uma coisa Muito difícil As câmeras estão ali Como que vai fazer O vaco vaco Do nheco nheco Do vapo vapo Podia pegar umas dicas Com quem? Então pergunta também Ali para Larissa Que a Larissa ainda saiu De linda Que teve a história Do vídeo de ladinho Não Essa foi a Kay Não confunde as coisas Não me deixa confundir A Larissa não teve A Larissa não Teve A Larissa teve uma namoradinha De ladinho Que eu lembro do vídeo Eu não sei se teve falas Mas teve vídeos Não sei O da Kay Eu lembro que teve legenda e tudo É não Mas o da Kay Já foi uma coisa mais avançada Mas a Larissa saiu linda Nem mostraram nada É Coisa linda Eu não esqueço Pois é Mas a Sarah já falou Que ela não vai fazer E uma dúvida muito grande Aqui no chat O Euder falou Que também gostaria de saber Da pergunta da Cristiana Sávia Gente A Márvila É camarote? A Márvila Ela é pipoca Não, ela é camarote Não, ela é camarote Ela é camarote Ela é muito conhecida Principalmente Para quem gosta de samba e pagode No Rio de Janeiro São Paulo Conhece a Márvila Ela já fez parceria com grandes nomes do pagode Péricles Péricles Belo Tiaguinho Galera toda Galera toda Galera Groove Mas aí é uma coisa mais do nicho Do samba e pagode Quem conhece Ela é uma espécie de revelação ali Participou do The Voice É porque tem a Ludmilla Chegou até a sinal Que a Ludmilla Ela roubou a cena toda Porque a Ludmilla está aí há muito tempo Mas a Ludmilla também abriu as portas para a Márvila Convidou a Márvila no começo A Márvila relativamente nova na música Ali e agora E ela participou de The Voice Programa da Casa Isso tudo ajuda E no caso não é The Voice Assim Ah The Voice É o The Voice Kids Ela participou do The Voice Kids Esse povo é o The Voice Kids Mas depois é o The Voice Adulto Eles têm essa maneira Pode ir né Pode ir inclusive Continua aí nesse ramo Pois é Agora gente O povo do fundo do mar Eles estão falando Que eles têm que organizar um pouco essa cabeça É um milhão de informações Que eles não estão aguardando Então as aspas do Gabriel Agora tentando controlar O humor de todo mundo Porque senão não tem como a gente liderar esse carro Senão a galera piro Então ele fala o seguinte Ó Duas pessoas entraram Um milhão de informações Entraram E eu fico Mano E aí Será que esses dois que entraram agora São merecedores? Eles foram eliminados E a gente está aqui desde o começo Com o psicólogo fodido Psicológico fodido A gente está vivendo essa porra aqui Há 69 dias Aí chegam duas pessoas Estáveis emocionalmente Sabendo que estão perdoados Sabendo que tem uma torcida E uma página de informações Que a gente não tem Ih Revolta na Rede Globo Vamos nos tranquilizar Ai eu adorei 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 E chamo o bombeiro Deixa o like aí Está faltando o like aí Gente A audiência lá em cima Quase três horas da manhã Que isso A sensação ali É que o fundo do mar Ele agora Ele está tentando acreditar Numa autoestima Numa esperança Em algo possível Mas assim Eles vão falando Mas eles não vão se convencendo Existe essa autoestima Existe Mas eles é que não estão acreditando Porque assim Eles estão com medo Na verdade é do próximo paredão E o paredão De maior medo deles Está sendo depois Que rolou a repescagem Porque aí realmente Ninguém está sabendo É muito injusto cara É a Marvel Com o maior medo dela Não vou querer ouvir Os meus pagodes Desinteressante no jogo Desinteressante no pagode Eu não vou poder mais cantar Não vou querer ouvir meus álbuns É um trauma Não vai ter mais chiquititas Para fazer A galera está com ranço A galera não está Já fez o filho do Tenório Está bom Já estamos vendo esse rapaz Bastante E depois reprisa Pantanal também É Porque eu sou novinha Mas eles devem reprisar Mais umas 10 vezes Gastaram dinheiro Com certeza Eles não estão Chocolate com pimenta Já devem ser a 10 vezes Está reprisando o Rei do Gato Também Olha Bolinho Que desespero Há anos Não aguento mais Não mas eu até pesquisei Se tinha alguma coisa errada Por que eles repetiam Falta programa da grade Se era algum pacto Alguma coisa Falaram que não Falaram que queimou Aí um negócio da Globo Aí não tinha novela velha Aí teve que ficar repetindo as minhas Para sempre É isso que aconteceu É mas já tinha duas Desde sempre Ninguém aguenta mais Ver duas novelas Não vale a pena ver de novo É pois é né Entendeu Enfim Gabi Não vamos ser hate da Globo Olha só Eu não sou hate Eu sou telespectador Gente com tanta planta Assim pra tirar Vocês querem Bruna e Larissa No paredão Me pouca E vai flopar de novo Olha ninguém quer Bruna e Larissa No paredão Calma Depende A gente quer as plantas fora Mas se Bruna e Larissa Também estiver no paredão A gente vai gostar No caso da Líder E da galera ali do fundo do mar Estão querendo Bruna e Larissa No paredão Olha sinceramente Não sei se o público quer muito Eu quero todo mundo no paredão Eu acho que a Larissa Ela nem precisa ir nessa semana A Bruna eu faço questão Eu também acho que não precisa A Marvel eu faço questão Eu também Pra mim poderia ser paredão Bruna, Marvel E a Amanda Coloca também uma Amanda Uma Aline Paredão quádruplo Isso De plantas Eu ia amar Entendeu Mas tem como a gente Fazer um outro cenário também Aí coloca uma Larissa Aí coloca um Fred Nicasso Que já foi eliminado E eles vão acabar indo Porque olha Chato é ficar colocando Domitilo a César Black Não aguento mais Não, seria bom no caso Às vezes até ir uma Larissa Mas pra não sair Pra voltar E parar com essa palhaçada Igual a Marvel falou assim Nada a ver Botar a Larissa Ela acabou de voltar O povo tá querendo ver mais dela E aí o povo fala Ih não, realmente Vamos parar com essa palhaçada Não precisa mudar de novo Eu adoro Quando a pessoa Ela vai paredão Ela volta Aí chega Cheia de autoestima Volta grandona E a Larissa já tá se achando Se ela volta de um paredão Ia ser magnífica Ela tá cheia de fãs Ia ser babado Um arraso É, meu amor Ela é aqui no chat falando Planta sensitiva Ficou show E olha A Tainabê falando Que a Bruna causa E a Marta Tavares falando Bruna fora já Bruna não é planta Márvore Eita Jesus Fora Bruna Será que sai Bruninha? Vamos fazer o seguinte Gente Vamos falar de alface Que a gente já falou Das plantas todas Mas o alface também Decidiu ter uma conversa Com a Larissa E ela trouxe revelações Ih, meu Deus Revelações Adivinha de que? Olha, eu vou dar uma chance Pra vocês acertarem aí De onde vocês estão assistindo De que ela tava falando Vocês não sabem? Eu acho que alguém já sabe Domingão com o Hulk Ah, que não foi ao ar Ah, ela adora trazer informações Que ninguém viu A gravação do Domingão com o Hulk Ela só me deixa na curiosidade, tá? E a Larissa, ela fala ali Pro alface o seguinte No Domingão com o Hulk Tava o Leo Santana A Lauren Prota A esposa dele Aí ele me ensinou A dancinha da música nova dele Ele dançou comigo No Domingão com o Hulk Legal, né? Olha Jogou essa com o alface O alface ali, ó Penando Tadinha Aí a menina falou Que, olha O Leo Santana Calórico A esposa Ensinou coreografia E vem descendo Vai E o alface pensando E eu penando Sendo perseguido aqui dentro É Assim, gente A diferença que eu falei, né Da entrada ali Da Larissa, né Pro Fred Nicas Que rolou uma emoção, né Essa questão de Trazer informações Que impactaram mesmo, né O que rolou ali com a Kate E tudo mais Não que a Larissa Não tenha trago E está trazendo também Grandes fofocas Falando sobre o povo Só que de uma vibe Trouxe uma vibe mais fútil, né Desde o momento Ela tá implorando Pra terem ranço dela É Nesse caso, sim Porque desde o momento lá Da Como é que é? Regresso Do galpão do regresso Reencontro Reencontro Ai, que encontro Que encontro É a regressa daquele Outro reato Eu adorei Do Fred Do Fred Que ela falou assim Ah, a gente tem muito fãs E tal Já fica uma coisa Fútil Aí voltou Fica esquisito Fica escroto Bate na mesma tecla Ficou escroto Fala nem off Escrota É, quem concorda também É escroto É a louca Olha, o Nicasio Ele tava ali realmente Falando pro Alface Olha, não cai nessa pilha da Larissa A Larissa Ela tá assim mesmo Né, é uma vibe que a pessoa viveu Uns dias fora Tá brilhantada Só teve esse impacto Não fica se sentindo menor É, olha só Um adendo Aí ela bem comentou assim Gente A fofoca dela pro povo Quando ela falou assim A Paula falou que tava ganhando 50 mil reais Eu falei Meu Deus, não estou conseguindo ganhar isso aí O que que tá acontecendo? Eu só fiquei três dias aqui fora Porque ela falou Levou a informação pro povo Que a Paula tava gastando ali 50 mil reais Em plásticas Comprou uma bolsa caríssima Foi E aí ela não Não tava entendendo Da onde vinha esse dinheiro Enquanto a Paula tá trabalhando Tá fazendo plástica Ela tava indo pro show do Luan Santana Gravando domingão Quando foi lá É Cada um com as suas prioridades Ainda deve ter botado o arroba lá pro Luan Santana Toda boba Exatamente De graça Mas falou que o Luan pagou tudo O Luan pagou tudo Pagou o quê? O transfer? Ou a bebida? É o mínimo, né? Que ela fez a publicação lá Postou foto com a esposa Com ele Com todo mundo Tá? É isso, gente É o preço Ó, Luan Para com isso, hein Para com isso Ele sempre chama Foi a Gilô no outro BBB Com o outro boy É sobre isso, tá vendo? Ele sempre chama Se você entrar no BBB Você fica sabendo Tem que falar que é fã do Luan Santana O Wesley Safadão também O Wesley também Tem que botar na lista Vai falando que é fã Aí entra igual aquele menino Que foi chacota Como é que é o nome dele? Até esqueci Vitor Hugo, não Era tipo Vitor Hugo Vini Vini também, adoro Ah lá, galera Não, mas o Vini era mais internacional Let's kill this Não, era uma Blackpink É, mas a Anitta chamou ele É, vendeu um bujão de gás, né Bicho Célio Henrique falando Tem que tirar a Bruna ou a Larissa Elas apontam os erros dos outros Como ironias Como que se isso não tivesse erro Também Jogou ali Ó, mas a Larissa Ela trouxe essa questão de Exatamente isso De eles terem apontado Muitos erros, né Os problemas deles mesmos Ali dela, né Do quarto De apontar sem ver o próprio erro Então ela tem essa noção Pelo menos É, o Alface Ele agora tá nessa história, né Com a Sara Então a grande pergunta dele Pra Larissa Foi como que as pessoas Estão vendo essa relação Entre eu e a Sarinha Só que a Larissa Veio falar da Paula Que a Paula tava muito afim dele Ih, menina Ela inclusive A Larissa Não sei se vocês lembram Logo no reencontro Ela nem sabia Que a Sara Tinha ficado com o Alface Ela descobre Na casa do reencontro Isso Então ela tinha Muita essa imagem Da Paula Até porque a Paula Fez muito meme aqui fora Ela viu tudo Que viralizou Falou que queria, exato Disse inclusive a Paula Que ela ia pagar um hotel Se o Alface falasse Que era só coisa de jogo Que queria Que ia vá pro vá No hotel Hotel, motel Ela pagava tudo Pois é Agora o Alface Ele não tem essa informação Da Larissa Então ele fica Ali ainda mais chateado Ele fica achando Que o Brasil Tá com essa história Marcada dele Com a Paula Como um romance Quando na verdade Agora ele tá entrelaçado Sentimentalmente Com a Sara Que com a Paula Nem foi nada Então assim Será que isso tá causando Confusão na cabeça do Brasil É o que o Alface Tá na cabeça Na cabeça dele Eu acho que um pouquinho Mas por outro lado A Larissa Ela já tinha falado Pra ele Que na treta dos quartos Que ele mudou de quarto O povo Brasil Tava com ele Que ele ganhou Bastante torcida por isso Então se ele for ligar Uma coisa a outra Ele não vai ver Que por uma coisa Tão pequena Nessa questão da Paula Que não aconteceu nada Foi só um flirte no começo E ele tá bem com a Sara E ele tá bem com a Sara Muita história Ah gente Já passou com a Paula Sim Ó Mas tem também a polêmica De muita gente Que tá reclamando Que não está passando Não sei Ó Com certeza O Ricardo Limpa E a Sara É sério Que não tá passando Na edição Os dois Como um casal Se pegando É Como um casal mesmo É porque é uma relação Dividida Entre amor e jogo Eles tentam separar isso Se é que eles Conseguem Mas eles tentam É porque aí força Aquele casal Tipo assim Ah Força não né Que é um casal Fred Larissa Keigo Estava Mas ao mesmo tempo Acontece um casal Ali entre a Sara E o Ricardo E eles forçando Uma Bruna E um Gabriel Por exemplo Mas aí o Alface Ele tá com esse problema Então ele procura O Fred e Nicásio Já que é uma outra pessoa Que também esteve lá fora Pra desabafar E aí o Alface Ele fala ali Pro Nicásio Que ele conversou Com a Sara Inclusive Que ele tentou balancear O recado da Paula Que ele recebeu De que a Paula Gostava dele Ele ainda falou Que parece que a Paula Tá sendo vista Como uma ex dele Tipo uma pessoa Segundo o próprio Alface Fala Que sumiu por 30 anos E depois Apareceu dando um oi Tá E aí o Alface Fala que não tá confortável Com essa situação Não tô curtindo o Fred Que ele quer continuar Tudo que ele tá vivendo Com a Sara Que tá gostoso Que tá bom Então assim Essa história De ficarem vendo a Paula Como uma ex Pra ele É o que tá incomodando mais Não quer isso Não quer Eu acho que daqui a pouco Ele esquece No África dos Crias Ele já vai ter até esquecido É Vai ter o África do DJ Ricardo Eu acho que o medo do Alface É a Sara se incomodar Será que a Sara é lida, né? A Sara é lida Será que hoje rola um Talvez, né? Já rolou ali Um momento de Maldivas Por quê? Ela já tava conversando Sobre o assunto, né? Ah, é muito difícil Não vou fazer Não vou fazer De repente Dia de festa Festinha A menina já vai ficar Meu Deus Floribela Eu pensando em meu amor Eu vou ser pensando em Em nada Olha, Boninho É um terror Vamos ver o que vai acontecer Nesse after Galera aqui do chat falando A Solange Moraes gosta do casal Nesse jogo virou o casal Fica chato Falando Aurélia Fonseca Tem as duas opiniões Simone Ávila está falando Olha, vocês viram hoje Que o Alface No quarto do líder Queria separar da Sara Porque ele achou Que o casal não dá certo Então, é muito por causa disso Entendeu? Essas informações que chegarem Ele achando que isso Pode estar prejudicando a Sara E principalmente Antes mesmo da repescagem A Sara vinha falando isso Pro Ricardo Que ela tinha medo De isso prejudicar E a Larissa ainda dizer Que o jogo dela Foi prejudicado pelo Fred Pelo relacionamento Deixou a Sara e o Alface Ainda mais Com essa preocupação É, não Lembrando que a Sara, né Ela sempre deixou bem separada Teve um momento ali Que ela já passou a dar Beija um olho Beija um olho Beija a testa Beija a boca Beija o nariz Mas Não está mais só na pegação Inclusive o que eu vou falar aqui É momento de declaração É momento de amor É momento de From this moment Que que é isso? Olha o amor E aí ele se declara Ele não pra Sara Mas ele se declara Pro Fred Pro Fred Em relação a Sara São as aspas do Alface Ele falando tudo o que ele sente Pela Sara Fala pra senhor E aí ele fala Que em relação a Sara Ele tem muita admiração por ela Que a Sara completa ele E quando ela está com ele Ele se sente muito bem Só que ele não quer ter o mesmo erro Que a Larissa teve com o Fred Do jogo, né Do relacionamento Atrapalhar Na trajetória do programa E aí, né Que eu shippo mais ainda o casal Porque você vê No caso da Sara E do Alface Tem o sentimento E eles não querem E existe a preocupação Misturar com o jogo Coisa que não aconteceu Com o Fred e Larissa Nem pensaram Era jogo Muito entrelaçado Você nem conseguia ver Se tinha sentimento ou não Era tudo muito entrelaçado Diferente de todos os outros relacionamentos Tanto de Guskey Tanto da Bruna Grifal Ali com o Fop Que era muito envolvido Ou emocionalmente Guskey muito no jogo só deles Eles estão tentando resistir Você vê que eles estão Com os seus jogos Porque a questão é essa O que o povo fala Ai, vai fazer casal? Vai atrapalhar Mas você vê que eles mantêm Na cabeça essa questão de Meu jogo, seu jogo E aí fica É, mas é uma luta Contra a correnteza Exato A gente vê que fica sempre Esse embate de Ai, vai atrapalhar? Não vai atrapalhar? Tá atrapalhando Mas você vê que Estão juntos ainda Então assim É um momento do jogo Que não necessariamente Eles estão só pensando em jogo Começam a pensar também Como eles estão sendo vistos Como tá Essa imagem Por que que não tá ganhando Seguidores? Isso aí foi uma preocupação É, os públicos Ninguém tem um milhão de seguidores Ninguém tem um milhão de seguidores Eles estão preocupados Será que essa edição flopou? Será que a gente precisa entregar mais? Não, não é isso A Larissa está falando ali Que saiu Não ganhou nada Em três dias E a Paula comprou a bolsa Vários bilhos E quanta bilhos A Paula já teve a boca picada Por um monte de maribondo E ela nada Tem que pagar ainda Os dentes de baixo Que só fez os de cima Então como é que a gente faz? É preocupado Tá, gente? Ai, Jesus Pois é Olha lá o povo Leandro Santana A favorita pra ganhar o BBB Sabe quem é? É a planta da Amanda Pode isso, Arnaldo É campeão É o winner Não temos mais ninguém É a protagonista, aliás Pois é Agora, meu amor Eu tenho que te falar, tá? Fala comigo O Black Ele tem um bate-papo ali Com a Domitila E ele fala, tá? Que sobre essa questão De futilidade Não é com ele Não é, ó Que ele tá percebendo, tá? Que tá todo mundo ali Só querendo ser famoso E ele fala o seguinte Pra Domitila A gente tem até o trechinho E eu vou falar as aspas Do Black Pra Domitila Ele fala o seguinte Eu não vim aqui Pra ser famoso Grandão Seguido Eu vim aqui Pra ganhar Eu larguei tudo Meu lá fora Que era pouco Mas é tudo Que eu tinha Pra ganhar o prêmio Pra competir Então ele tá zero Querendo saber De ser famosinho Ele não tá nem aí Essa futilidade Não é com ele Vamos ver É, é, é Vamos ver Depois a gente se opina É ranço de marido Que sentira Não falou o nome Mas a gente Olha lá A bolinha Larguei tudo Meu lá fora Que era pouco Na proporção Da grandiosidade Que eu saquei Mas é tudo Que eu tinha Pra ganhar E aí, né Ele vai falando Ali com a Domitila Todo mundo fica Menosprezando Porque eu sou Porque eu sou enfermeiro Mas era o que eu tinha Era a minha vida Era o meu cachorro Ah, o pessoal Tem filho Mas ainda assim Não diminua A minha vivência Eu também Larguei tudo Assim como você Ah, você tinha milhões Eu não tinha Mas ainda assim Essa era a minha vida E eu também Larguei E ele veio falando Isso ali, né Muito em direção A Larissa Em direção A Nicasso Então, é Mas uma questão Que foi bastante falada A própria Kay Falou que Ah, mas a Larissa Ela foi só Pra fazer TikTok Pra fazer dancinha Que ela quer ser anotada Pelo TikTok E no final das contas Você vê que é muito mais valorizado O momento Em que eles estão ali Fazendo uma dancinha Sim Um TikTok e tal E a própria Larissa Voltou E a moça não voltou Mas é o que eu digo Pra você Nem tudo é dancinha Nesses momentos A Larissa e a Bruna Perceberam Que tava rolando Uma conversa Entre a Domitila E o Cesar Black E claro Isso daí Já deu um alerta De eles estão Conspirando contra nós E aí a Larissa Foi conversar Com a Bruna também Né Olhando essa movimentação Esse bate-papo Do Cesar Com a Domitila A Bruna Fofoqueira mentirosa A Bruna Ela aproveita Né Tem ali uma deixa Ela já fala ali Com a Larissa Tá O que que tá acontecendo O que que tá rolando Meu amigo Que ela não tá conseguindo Entender A Domitila A Bruna ainda diz Que ela admira muito Até a Domitila Mas que isso não anula Os problemas Que elas têm No jogo Tá Ela pergunta Pra Larissa Se ela pode dizer Alguma coisa E a Larissa diz Tá Que essa admiração Também Não anula As atitudes Dela Tá A Larissa ainda fala Tá Que as duas Acabaram Tendo falas Desrespeitosas E até Machistas Mas que a Domitila Acabou pesando Mais do que A Bruna Você concorda Com isso Que a imagem Da Domitila Ela tá um pouco Mais pesada Que a da Bruna Segundo a Sônia Abrão Sim A Sônia Abrão Não gosta da Domitila Não, não gosta da Domitila Que a Domitila Ficou incentivando Um sapato Pra ficar bebendo Pra passar a mão Da menina Tem que expulsar a Domitila Ela que incentivou Mandou tequila Manda que ele beijou pra ela É o terror Mas a Lari Trouxe Trouxe verdades Trouxe fofocas E trouxe fake news Também, não é mesmo? É, a Larissa Ela voltou a afirmar Ali pra Bruna Que a Domitila Falou algo Sobre a Bruna Ser atriz Vocês lembram Aquela história No dia que ela volta Ela diz, né Que falou De ela ser uma atriz De merda Mas lembrando De meia tigela Quem falou isso Na verdade Foi a Kei Al Foi a Kei Zuxa Só que É como telefone Sem fio Na primeira vez Que a Larissa Falou Ela trouxe a dúvida Ela ainda fala, né Não sei se quem falou isso Foi a Kei Eu não sei quem falou Acho que foi a Domitila Se foi a Domitila Ela fica em dúvida Mas agora não Ela já fala Como se fosse realmente A Domitila A pessoa Aí é o que você falou, né É pedir pra ter ranço Não é mesmo? A Larissa, inclusive Teve uma treta Durante a tarde Com a Domitila E ela fala Que não vai ficar Mais de indiretinha Porque percebeu Que a Domitila Tá pro ataque E mesmo que não tenha sido Pra ela Ela se doeu E foi pra cima Então a Larissa Ela já tá pensando Será que Eu deveria também Ter na hora Já retrucado Porque a Larissa Ela no momento Logo ali, né Que a Domitila Ela vem atacar Ela dá um passo Pra trás E ela fala Depois a gente conversa Ela tenta minimizar E a Larissa E a Larissa se preocupa Será que eu fiz certo Também Nesse momento Ah amor E agora é essa Só vendo Só achara Já tá trazendo As fake news todas Pois é Agora a Larissa E a Bruna Elas falam o seguinte Que em uma coisa Elas tem que concordar No que ó Que a Kay E a Domitila Elas são iguais Que elas eram amigas Porque elas eram iguais Então a Larissa E a Bruna Elas vem falando isso Não é só da festa Durante ali a noite Elas estavam se arrumando Elas já tinham falado isso Então na festa Elas repetem E elas falam Que não conseguem Diferenciar Uma da outra Que nenhuma das duas Passam verdade Pra elas Exato A Bruna ainda diz ali Que acha que a Larissa Estará imune Que é pra ela Ficar tranquila Porque esse retorno Não vai ser com o Fred E a Larissa Voltando E aí já na mira Que eles vão estar imunes Ah, coitada Não sabe, não é mesmo? Hoje, inclusive sábado Vai rolar essa prova do anjo Às sete horas Nós temos também Uma ação do Globoplayer Às dezenove horas Que vai rolar A questão do veto ali Exato Mas eles não vão participar Dessa prova do anjo Não vão, né? E aí a Bruna Ela tenta tranquilizar a Larissa Falando, olha só Você está tretando com a Domitila Mas fica tranquila Larissa Porque eu vou votar na Domitila Não é perseguição Mas é o meu áudio Eu também não vejo verdade nela E tenta falar pra Larissa Não ficar com tanto medo Assim do paredão, tá? Inclusive a Bruna fala Que ninguém vai indicá-la Mesmo se ela estiver disponível Ainda diz ali, né? Que seria muito louco Se o pessoal de repente Se juntasse pra votar na Larissa Que seria um tiro no pé Já que ela acabou de votar É, mal sabe que é isso que estão pensando Mal sabe, né? Ah, coitada Olha, tudo duvida do brasileiro É, garoto Tá perdido aí desse game É, o povo assim De repente parou no paredão Deu uma ideia Vocês viram Que eles estavam lá encenando E tal Não, não vai entrar Não quero Eles não querem o povo de volta É, mas a Bruna Ela tá tranquilizando A Larissa Porque ela tem certeza Que a indicada Vai ser ela mesma Até pela líder, né? Então a Bruna Ela sabe que a indicação da Sarah Vai ser nela Sem direito a bate-volta E aí, né? Fica mais difícil Para as concorrentes Porque a Márvula Tando no paredão Indo pro bate-volta Ih, meu Deus A Márvula ganha, né, gente? É o desespero do momento Tomara que não, cara Eu acho que chega Dessa vez já chega Pois é Só que assim A preocupação da Larissa É o seguinte Ela não acha legal A Bruna ir pra um paredão Com a Amanda Já que, segundo a Larissa A Amanda Ela tem um favoritismo Uma torcida enorme, tá? Aham, doxos Que aí teria que colocar Uma pessoa ainda mais fraca Pra disputar esse paredão Com a Bruna E com a Amanda Quem seria? Né, Márvula? Mas aí a Márvula Tem a questão do bate-volta Isso A Amanda deu uma sorte, né, bicha? A Amanda deu uma sorte, bicha Ela vai ter uma indicação E vai ser na Márvula Não Esses doxos Soxos Não A sorte da Amanda Pra mim Jesus A sorte da Amanda Pra mim é Ela comprou o poder coringa Ela vai ter que votar Numa planta Mesmo se a Márvula Não tiver O voto da Amanda Já é na Márvula Então, assim É talvez a salvação da Amanda Talvez não, né? Com certeza Não, então E no caso A Amanda indo num paredão Ou qual que é que ela vá É a torcida do sapato Apoiando, né? O chip dos dois apoiando É o que a Larissa traz, né? Essa preocupação De ver que a torcida Como ela traz pra Amanda, né? Ah, e o Brasil te ama, né? O fandom ali dos dois Mas eu vou te falar a verdade agora, Gabi A Larissa revelou a verdade toda E não era admiração pela Amanda Não A Larissa, na verdade Tinha medo E aí a Larissa, ela revela Ali durante a festa pra Bruna É o seguinte, tá? Que a equipe da Amanda Não apoiou ela no paredão Isso foi polêmica Que ela ficou muito chateada, tá? Que a equipe dela não gostou Que a Amanda sendo amiga ali no quarto Exato Não teve o apoio dela Mas que talvez agora Isso pudesse mudar Porque elas estando unidas Talvez tivesse o apoio Da torcida da Amanda Então, além de medo Temos medo e interesse E interesse A gente tinha comentado já Dessa questão Que a equipe da Amanda, né? Já tinha se retirado Dessa história ali Rolou treta de ADM E a Larissa já tinha Essa noção, né? E chegamos a comentar Que se ela mantesse ali Nessa amizade e tal Continuasse fingindo Que nada tava acontecendo Seria essa história De interesse, né? E você vê que ela tá Mais interessada Em virar a página Seguir Porque isso pode mudar, né? Agora, como ela tá ali Como uma amiga da pessoa Igual a questão do Fred Ah, não A gente já se acertou E tal Ele participou Já conversamos Mas, a partir de agora Isso pode mudar Mas tu acha que a Bruna É interesseira? Não, a Larissa Tu acha que a Bruna É interesseira? Que essa ideia da Larissa Ela vai pegar De interesse na Amanda E pegou, sabe? Certinho Eu quis perguntar Só pra saber Se você tava atenta E a Bruna Ela falou, tá? Que bem ou mal Nesse mata-mata Que tá passando agora Agora, a torcida da Amanda Pode ser um curinga Meu Deus E aí, quem sabe A torcida da Amanda Pode se posicionar A favor delas Não é verdade? Então, assim Quem sabe agora No futuro Precisando também Da Amandinha Todo mundo se apoiando, né? Elas podem se ajudar Ou, quem sabe Todas elas também Podem se juntar Pra eliminar a Amanda No futuro No futuro Tudo pode acontecer Se a gente acordar Na férias do banheiro Ela vai querer Fazer uma novela disso De vilões Quem sabe apoio Quem sabe a gente Se junta pra eliminá-la Bicha Porque, assim Também eu quero ser amiga Da famosa Da que tem torcida Não quero ser amiga De nenhuma das duas Mas como um pé atrás Porque eu também Posso ficar só deixando Ela mais famosa E perder o programa Gente, achei a Bruna Muito mais perigosa Não, eu achei as duas Perigosíssimas Elas duas juntas Tu vê que Fica pior Fica pior A Bruna tava mais calma A Bruna tava calma Gente, porque assim Parece, sabe que Vamos supor É a má influência Ah, e a pessoa ali É uma atriz Né? É a pessoa que vai roubar O papel da outra Tu acha? Nossa, com certeza Vai querer roubar o papel Vai sabotar a amiga É a Carminha Gente Não sei se a Carminha Vai coisar Mas, né? Pra sabotar ali o papel E pegar no lugar, né? A Bruna, ela chega A falar ali, né? Que realmente Essa visão de jogo Tem ajudado muito Elas no jogo E que isso tem que ser visto Visto com muita seriedade Tá? A Larissa Ainda falou ali pra Amanda Que esse é o momento Delas afirmarem As alianças, né? No quarto deserto Porque tem quatro pessoas E elas juntas Conseguem ir muito além Esse é o foco Garota salsa O foco inicial é Enquanto a gente pode Tá juntando o quarto Vamos juntar Lá na frente Lá na frente Aí tem o nosso chip Que é a Laribru A gente já, né? Já tem uma força Quem sabe contra a Amanda Não tá, né? Isso Então passo a passo Sendo planejado Ali a sangue frio Isso vai Olha O Larissa e Bruna Eu acho que isso vai dar uma merda Pois é A Larissa Ela até foi dormir cedo, né? Ela já foi deitar E ela falou Que tem muitas pessoas ali, né? Que curtem a festa Mas que bem ou mal Nem parece que tá na edição Então Ela também não vai mais ficar dançando TikTok Igual uma maluca Até de manhã Chegou Fez as dancinhas Fofocou Fez fake news Fez verdadeiras também Saiu pra dormir Como disse a Aline Tá chique Acessora O que que adianta? A Marvel, a planta Fica até de manhã Não aparece Ó, gente É isso Tem que Vai entrar Vai ter que pagar o negócio Se endivida toda Bota as cotas tudo Pra botar uma assessora Vai falar Olha só Vai fazer isso, isso e isso A mulher já falou Se não tiver assessora Fica vejeitando Não adianta ficar Igual a Marvel Igual uma maluca Até de manhã Enchendo a boca de pão Morrendo de fome Vai embora E ela gosta de comer tudo Só quando toca A sirene É uma loucura E rola uma coisa mais Então assim É uma nova Larissa Você gostou dessa nova versão? Eu preferi Não quer se gastar mais Dançando até de manhã Deixa as plantas Deixa as plantas Já fiz meu VT Monique Siviri Monique Siviri Monique Siviri De Monique Siviri Amei Já ia fazer um novo canal Monique Siviri Que é a Código Berenice Bom Monique Siviri É uma boa também Ó a Monique aí Pode pegar Monique Siviri Olha só Eliana Fernandes aqui Nos chat falando Gente É jogo Tem que fazer estratégias E elas estão Em minoria Tá ótimo Exatamente Mas até onde Essa estratégia Não tá caindo naquela De que afetos Digitam prioridades É Não A própria questão Do caráter Que a Bruna Ela tava conversando Com o Ricardo Na festa Falando Não mas eu vou Eu vou fazer tudo O que tiver que fazer Eu quero ficar Aí ela já percebe Opa Aí ela Sem passar por cima Do meu caráter Só que nesse momento Pelo menos a Bruna Lembra Né É Algum momento mesmo Que tardia Ela lembra Não Isso aí Essa conversa Foi no começo Da festa Eu gosto Você vê que passou Um pouco assim Uns copos Já trocou a história Eu só acho Que a Bruna Ela é muito influenciável Você percebe Que quando ela Tá próximo De Gabriel Fop Ela vai nas ideias dele Tem que tomar cuidado Aí com essa menina Sinceramente Olha lá Thaís Oliveira Thaís Oliveira Bem-vindo ao Beauty Club Ah meu amor Eu e Thaís A gente já tem Já uma conexão Olha Comentando né E aí a gente Se não for aqui É no gravado Tá sempre trocando Uma ideia Agora fazendo parte Da família Agora o Beauty Club Tá pensando o que É muito amor É Thaísinha Ó Rafael Muniz Aqui no chat Também falando Hashtag Boninho que se vire Não é gente Que seja outros 500 Meteu o João Gomes O Wesley Safadão lá Ficou ótimo Acabou o show Acabou tudo É mas a verdade Que deu pra perceber Que o plano da casa Ali fora Os resgatados Não inclui A Larissa Não inclui o Fred Não nada disso Todos os papos E conversas Que a gente foi Retratando durante a festa Dizia sobre Alguma possibilidade De pegar eles na curva De aproveitar Uma baixa E eliminá-los de novo Tá todo mundo confiante De que se já saíram uma vez Quem sabe Vão sair logo logo Bota pra fora de novo O Gabriel chega a dizer o seguinte Tá Ele fala sobre o Fredão São as aspas do Gabriel Santana Eu amo o Fredão Mas a mesma motivação Que eu tenho pra colocar a Lari Eu tenho pra colocar ele Eu não concordo Deles dois voltarem Se a Lari sair A minha próxima opção É o Fredão Então é o que eu tô falando Não tem grupo Tá Tanto ali no deserto Que eles estão fazendo estratégia Quanto no fundo do mar Eles estão focando nos eliminados Esperando a oportunidade Pra atirar pelas costas A bicha não tem vergonha Então o povo não tem E tem que ter essa vergonha Eles não estão querendo jogo Não Ele tem que ter vergonha Na cara dele O menino tava sofrendo Que ele falou Deixa eu sentir seu gosto Ai Seu marido é Fábio Eu quero conhecer seu marido Ele falou que você é perigoso Ele é perigoso Ele é perigoso Ele é perigoso Ele é perigoso igual a Bruna Perigoso Meu Deus É o terror Nossa Que audácia O Gabriel ainda disse Que ele ama O Fredão O Gabriel Santana Falou que ama demais Mas que ele não acha justo Ele ter voltado Com tantas informações E que ele teve Um reset emocional Que ele não teve Ele pôde transar Você vê que a Bruna Também ficou falando muito isso Eles transaram Então assim Fica uma inveja Que o povo transou Dá vontade de pegar os dois Botar num potinho Fecha Aí sabe o que você faz Com esse pote Bota e dá descarga É Acontece Nossa Acontece Meu Deus Olha gente Eu vou te contar Tudo bem né É trairagem de todos os lados Vamos combinar Não Mas assumir uma postura De não É isso Não ficar daquelas E aí Você pegar na curva O que eles querem fazer É meio que uma covardia De pegar a pessoa na curva Mas já deixa explica Ok É jogo né Cobardia é jogo E aí o caráter Que é Bruna Eles estão ali com os privilégios A gente também tem que olhar Se a maré tiver baixa É o desespero A gente se aproveita E deixa abaixo Deixa abaixo Ok Ó mas o Gabriel Santana Ele fala tá Que é pra ali O povo do fundo do mar Se preocupar Que antes de tudo Ele vai votar na Larissa Aham Então o foco do Gabriel Santana É na Larissa Ele diz ali tá Inclusive pro Alface Que a Larissa Ela tem que ir pra Bruna Com o paredão Mas que ele não vai votar nela né Que as duas Elas tem uma única torcida Porque o Alface Ele vem falando Que ele sabe Que nesse momento Não tem como mais Ai a amiga Não quer ir com a amiga Isso vai acontecer Mas o Bruno Ele se coloca O Bruno não O Gabriel Se coloca contra Essa questão de votar na Bruna E a Bruna também já falou Que pode votar em todo mundo Do fundo do mar Menos no Gabriel Santana Pois é Então Mas aí a informação Que o Fred traz Injusta e tal né Mas a informação Que a Larissa Olha só Mais um coraçãozinho No deserto A informação Que a Larissa Trouxe Da amizade dos dois Do combinar dos dois Ótima Informação ótima Pra ele Valeu super Ele não vota na Bruna Não Ele sabe que tá ótimo Aqui fora O chip Ele dos dois Mas ele sabe Que as duas vão paredando Mas o Fredão não O Fredão Tá trazendo informações Beijei a boca dele Quero conhecer o marido Mas ó Tu gosta de lembrar disso Tu adora Agora o Alface Ele chega a dizer Pro Gabriel Santana Que é pra ele olhar o jogo Com um pouquinho Mais de atenção Exato Até porque o Alface Ele diz que o alvo dele Essa semana É na Bruna Tá E que ela precisa Ir pro paredão Antes da Larissa E que não faz sentido O Gabriel Santana Ficar querendo proteger A Bruna Nesse momento do jogo Então talvez Isso seja O que o Gabriel Santana Tenha que mudar É toda né Uma jogada psicológica Pra ver se ele também Entrai ali a Bruna Olha lá O total Claudete dos Santos Aqui ó Ué Gabriel Vai lá reclamar Com o Boninho Sobre a reviscagem Me poupe É Que palhaçada é essa Ele tá assim né Agora ficcionado Muito injusto Entrou eu vou botar pra fora Vamos botar nele Pra botar pra fora Não vai botar pra fora Porque eu vou botar pra entrar Bicha louca Não e assim Tem que saber se o público Vai querer tirar Não é porque vocês estão Rebontadinhos Que a gente vai eliminar Não gostei Ah me poupe Eu ainda batendo a mármore Eu tiro ela primeiro Eu já falei em qualquer situação É que ela tá Tendo muita sorte Nesse bate e volta Eu tô falando Meu Deus Eu já tenho mais de um mês Eu não aguento Olha agora ele falou o seguinte O Gabriel Que ele vai votar junto Com quem priorizar As prioridades dele E só pra vocês entenderem As prioridades do Gabriel É a Sara e a Márvila Então todo mundo Que for priorizar também A Sarinha e a Márvila Junto com o Gabriel Ele vai tá junto Se a Bruna for essa pessoa Ele vai tá com a Bruna Se o Alface for essa pessoa Ele vai tá com o Alface Então assim Em negociações Nem todo mundo Tá tão fechado assim Com os quartos Como a gente imagina Já que tudo parece Uma grande mentira Ah gente Olha eu não sei Agora eu tô achando O Gabriel mais falso de todos Tu achou Eu acho que ele tá com medo Eu acho que isso aí Foi efeito das verdades Que Larissa fez Ah ok Ótimo Tanto a Larissa Quanto o Fred Todos estão com medo O próprio César também Tá revoltado com essa história Ah injustiça Mas ele já tá transformando isso Já tá trazendo pro jogo É óbvio que é o game Mas fico um pouco mais surpreso De tá sendo tão assim É o Gabriel Ele ainda finaliza Dizendo o seguinte Que bem ou mal A Domitila Ela tá sendo muito perseguida Sim O Alface fala ali Com o Gabriel Santana Que a Domitila Ela tem risco De sair nesse paredão Ou a qualquer momento Aham E que bem ou mal Tá Ele não quer É que essa situação Aconteça Então Ter um aliado Pro Alface Nesse ponto do jogo Eliminado Não é uma coisa positiva Tá O Gabriel Ele ainda diz Que o medo dele É só a Larissa Tá salva E que se isso acontecer Vai prejudicar bastante O jogo nessa semana Até porque Aí seria a Marvel Uma aliada dele Que teria o risco De ser eliminada Mas o Gabriel Tem que aceitar Ele vai perder Uma aliada De qualquer forma Dessa vez A não ser que Marvel Mais uma vez No bate e volta Ela se safe Até porque Esse é o jogo Do Gabriel Agora Estamos nos aproximando Pelo amor de Deus Do final da live É o momento dos kissers O momento de mandar Aquele beijão pra ela É o terror Das madrugadas Finalizando Nossos babados E aí ó Indireto A gente manda Com sucesso Cobrando também Fazemos Poxa Deixa o like aí Incentiva a fofoquada Na madruga A gente tem que se inscrever No canal Quem não ativou As notificações Tem que tocar Esse sino Porque quando as pessoas Entrarem Você sabe que a fofoca Da boa que tá começando Sempre nesse mesmo Bate local Nesse mesmo Bate madruga Nessa bate madruga E você também Que tá assistindo Do gravado Meu amor Comenta que hora Você tá assistindo Onde você tá assistindo Começando seu dia Na vibe boa É aquela delícia Atualizadíssima Não é mesmo Ó povo do facebook Também muito obrigado A todo mundo Que tá incentivando Vá lá na página Deixa o like Dá uma seguida É bom também Que eles dão a notificação Às vezes o youtube Não dá lá O facebook Alguém tem que dar No final É verdade meu amor Eu adoro Mas não tem como esquecer Que inclusive A gente vai estar ao vivo Depois desse sábado Da edição Comentando tudo que rolou No pós-festa Essa fofocada Aí que ainda vai E aí pode ativar A notificação Que de repente rola um plantão Dessa prova do anjo Do anjo Que eu tô ansiosa Pra saber quem que vai ser Esse anjo Tá torcendo pra alguém Auto imune Não Não Prefiro deixar na mão de Deus É na mão de Deus É Depois eu penso Gente eu tava torcendo Pra César Black Ganhar Esse anjinho Um César Madomi É o Madomi Pra pelo menos Um imunizar o outro É auto imune Auto imune Melhor ainda É por esse lado ok Então olha Um César e o Madomi Mesmo Ou o Madomi Ok Pra eles se auto imunizarem Por favor E o povo ter que se degladear Porque senão Vão permanecer No mesmo alto Sempre né Tá chatão né Bruna Não tem como né Meu amor Olha só Mandando beijão pro povo Todo que ficou aqui com a gente Rosana Braga Você que chegou no começo No final daquela rebominada Que a gente rebuniu Tudo nos mínimos E aquela história Quem entrou tristinha Burou com churzinha Melhorada Melhorada Não quem entrou de boa Já sai de boa Será mesmo Aqui na live zona A gente já sai assim De uma lavada E com a fofocada Check Muito obrigado pela companhia Giorgiana T.T.Arts Aqui do B.N. Club Marilão Jordão Tânia Soares Maria Menezes Eliana Rocha Malu Taísa Oliveira aqui Entrando no B.N. Club Falando beijos de meninas lindas Um beijo Claudete dos Santos Maluzinha Claudete falando Gabrielzinho Mosca Não quer votar na amada dele Na Bruninha Na Bruna Cristiana Sávia Um beijão Tainá Beto Tânia Soares Taísa Oliveira Rosângela Pereira Também com a gente Falando alface Manipulando Santana Márcia Montenegro Todo mundo ali Só no psicológico Olha Denise Maria Também um beijo Valde E André Landim Na Santos Paula Sugimoto Falando Amo vocês André Landim Falando Lendim Falando Larissa mentirosa Está se sentindo Tem que vazar E com rejeição Jogou essa Beijo pra Helena Ros Priscila Souza Chegou agora Letícia Neves Falando Beijo pra povo Lindo do chat Bom sábado Bom domingo Pra todo mundo Clécia Regina Alfredo Fonseca Falando Alô vocês Alô alô Beijo pra Leandro Adeline Rafael Muniz Gorete Alfredo Souza Vocês são lindos Muito obrigada Ó a gente vai se despedindo Nessa vibe boa Você que agora Já está indo dormir Ou está fazendo alguma coisa Sabe-se lá na manhã Pega essa energia boa Meu amor Vai fazer alguma coisa gostosa Nem que seja pra dormir Pra sonhar É Vai fazer alguma coisa Pelo menos está atualizada Não é Com a fofocada toda Pegando fogo Ai eu adoro E a gente se despede Meu amor Deixando aquele beijo No coração De todas as Berenices Todos os reality-seiros TVB-seiros Fazendeiros E até a próxima Livezona Beijo, bicho Tchau Até a próxima Tchau 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 Se inscreva no canal.